Pegue na cartilha, samba carnavalesco, gravado pelo baiano e o corpo de coro da casa Edson, Rio de Janeiro. Pegue na cartilha, venha aprender que eu tiro a você. Faço letrar, odeio a pano a descer. Pegue na cartilha, venha aprender que eu tiro a você. Faço letrar, odeio a pano a descer. Faço letrar, odeio a pano a descer. Faço letrar, odeio a pano a descer. Venha aprender que eu tiro a você. Faço letrar, odeio a pano a descer. Muita gente boa, usa a sargola, nada se estampa. Adaram na escola, mas não tomaram já em criança. Muita gente boa, usa a sargola, nada se estampa. Adaram na escola, mas não tomaram já em criança. Vem aprender que eu tiro a você. Vem aprender que eu tiro a você. Vem aprender que eu tiro a você. Faço letrar, odeio a pano a descer. Pegue na cartilha, venha aprender que eu tiro a você. Faço letrar, odeio a pano a descer. Pegue na cartilha, venha aprender que eu tiro a você. Faço letrar, odeio a pano a descer. Música Vem aprender que eu tiro a você. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Ridi, fallaço 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 Por seu olhar de catarista e que a malícia se bonzinha Eu te chamei no dia reino de feroz, cruel bichinha As suas unhas cor de rosa são lindas garras com que feres É muito mal nessa bichosa a Marcelina das mulheres E foi assim que ele tem motivos, apenas por feroz caprichos Tu me deixaste certa noite como se abandona um bicho Mas eu não posso te esquecer, fiz a tua alma punida a minha E fiz assim por toda parte, ó bichinha, ó bichinha Música 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 Caiu o pano, caiu o pano Caiu o pano da tuíra e eu não vi O samba tava bom Mas teve que parar porque O pano da tuíra foi cair Caiu o pano, caiu o pano Caiu o pano da tuíra e eu não vi O samba tava bom Mas teve que parar porque O pano da tuíra foi cair O pano da tuíra foi cair No melhor da batucada O pano foi cair Ai, 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 ficou zangada Não pôde resistir Ficou tão piririca Chorou, chorou Meteu a faca na tuíra e rasgou Caiu o pano, caiu o pano Caiu o pano da tuíra e eu não vi O samba tava bom Mas teve que parar porque O pano da tuíra foi cair Caiu o pano, caiu o pano Caiu o pano da tuíra e eu não vi O samba tava bom Mas teve que parar porque O pano da tuíra foi cair No melhor da batucada O pano foi cair Ai, 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 ficou zangada Não pôde resistir Ficou tão piririca Chorou, chorou Meteu a faca na tuíra e rasgou Caiu o pano, caiu o pano Caiu o pano, caiu o pano Caiu o pano da corriga e eu não fiz O samba tava bom, mas teve que parar porque O pano da corriga foi cair Caiu o pano, caiu o pano Caiu o pano da corriga e eu não fiz O samba tava bom, mas teve que parar porque O pano da corriga foi cair O pano da corriga foi cair Seu Nicolau, você quer mingau? Quer, quer, quer Maria Vai trazer na colher de pau Pau, 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 pau Você, seu Nicolau, é um velho mau Pau, pau, pau Com seu Nicolau, é do peribão Fez a mulher engolir um sustão Para ver se fazia nascer um milhão Seu Nicolau, fazer força não quer Onde é bom ele ir Ele manda a mulher olá Olá, seu Nicolau, você quer mingau? Quer, quer, quer Maria Vai trazer na colher de pau Pau, pau, pau Você, seu Nicolau, é um velho mau Mau, mau, mau Com seu Nicolau, é do peribão Fez a mulher engolir um sustão Para ver se fazia nascer um milhão Seu Nicolau, fazer força não quer Onde é bom ele ir Ele manda a mulher olá Onde é bom ele ir Música Você, seu Nicolau, é um velho mau, 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 mau Você, seu Nicolau, é um velho mau Música Seja, meu amor Seja, está na hora de se parriar Rei Momo, nosso ditador Não quer saber de ver ninguém chorar Seja, meu amor Seja, chegou a hora de se parriar E vê se pensa de alegria E na tristeza não consegue pensar Puxa, puxa, meu amor Puxa, puxa devagar Puxa a fila e abre alas Que eu também quero passar Quando chega o carnaval A gente perde o que tem Se você perder a linha Não vai me perder também Seja, 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 meu amor Seja, está na hora de se parriar Rei Momo, nosso ditador Não quer saber de ver ninguém chorar Deixar, meu amor Deixar, chegou a hora de se parriar E vê se pensa de alegria E na tristeza não consegue pensar Deixar, puxa, 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 fruto Brunca, nego, brunca, frango Vou comer cachorro quente Na avenida Rio Branco Vou ficar na escadaria Tem municipal, onde a gente lá do morro fica vendo carnaval Beijar, beijar, beijar meu amor Beijar, está na hora de se parriar Reimomo, nosso ditador, não quer saber de ter ninguém chorar Beijar meu amor Beijar, chegou a hora de se parriar E vê se pensas na alegria e na tristeza não convém pensar Beijar, beijar, beijar meu amor Beijar, está na hora de se parriar Reimomo, nosso ditador, não quer saber de ter ninguém chorar Beijar, beijar meu amor Beijar, chegou a hora de se parriar E vê se pensas na alegria e na tristeza não convém pensar A mulher do padeiro trabalhava dois dias A mulher do padeiro trabalhava dois dias E viajava só no pão de alegria Cantava e pulava e o padeiro não sabia A mulher do padeiro trabalhava dois dias E viajava só no pão de alegria Cantava e pulava e o padeiro não sabia O padeiro sangrado deixou de fazer pão Não atendeu mais a sua freguesia Deu tanto pinote, fez tanto fricote Deu tanto pinote, fez tanto fricote Na fechal lá no pão de alegria A mulher do padeiro trabalhava dois dias E viajava só no pão de alegria E viajava só no pão de alegria E viajava só no pão de alegria Cantava e pulava e o padeiro não sabia O padeiro sangrado deixou de fazer pão Não atendeu mais a sua freguesia Deu tanto pinote, fez tanto fricote Pra ser cristal lá no pão de alegria A mulher do padeiro trabalhava dois dias E viajava só no pão de alegria Cantava e pulava e o padeiro não sabia E viajava só no pão de alegria A mulher do padeiro trabalhava noite e dia E viajava só no pão de alegria Cantava e pulava e o padeiro não sabia A mulher do padeiro trabalhava noite e dia E viajava só no pão de alegria Cantava e pulava e o padeiro não sabia A mulher do padeiro não sabia E viajava só no pão de alegria E viajava só no pão de alegria E viajava só no pão de alegria A mulher do padeiro não sabia E viajava só no pão de alegria E viajava só no pão de alegria E viajava só no pão de alegria A mulher do padeiro não sabia Morena que vem de outra pera com queto noeta no frio. É bom demais. Esse tema que bate a onda começa a fazer para trás. Quando chega meia-noite não aguento mais. Morena que vem de outra pera com queto noeta no frio. É bom demais. Esse tema que bate a onda começa a cover para trás. Quando chega meia-noite não aguento mais. Não aguento mais Prevo assim é bom, mas já é demais Quem quiser que eu fique nesta confusão Me segure, me segure, senão eu vou ao chão Morena de velho da terra, porque tu não entra no frio É bom, mas já é demais E se vem, mas que bate a onda, começa pra frente e pra trás Quando chega meia-noite não aguento mais Morena de velho da terra, porque tu não entra no frio É bom, mas já é demais E se vem, mas que bate a onda, começa pra frente e pra trás Quando chega meia-noite não aguento mais E se vem, mas que bate a onda, começa pra frente e pra trás E se vem, mas que bate a onda, começa pra frente e pra trás E se vem, mas que bate a onda, começa pra trás Anoiteceu, eu sinto voar Um cheiro de mulher e um cheiro de flor Porém, na teó de escor do mar, teu coração Só foi feito para amar Amar, oh meu amor, amar, oh meu amor, amar Um beijo é uma aventura sem igual Não tenha privado, pra quem é sonhador Amar, oh meu amor, amar, oh meu amor, amar Amar meu bem dos pais, às vezes chorar só tem o meu amor, meu grande amor Amar 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 Ai, daqueles e coraça bem, meu amor, meu coração. Ela partiu, sabe, amor, mas era tão boa, tão boa pra mim Eu não fiz nada, amor, eu não fiz nada, não Não sei porquê ela me deixou na mão Ela partiu, sabe, amor, mas era tão boa, tão boa pra mim Eu não fiz nada, amor, eu não fiz nada, não Não sei porquê ela me deixou na mão Quando é um caso de uma simples amizade A gente chora, chora, chora por chorar Mas quando a gente gosta mesmo de verdade Sabe, moço, é de amargar Ela partiu, sabe, amor, mas era tão boa, tão boa pra mim Eu não fiz nada, amor, eu não fiz nada, não Não sei porquê ela me deixou na mão Ela partiu, sabe, amor, mas era tão boa, tão boa pra mim Eu não fiz nada, amor, eu não fiz nada, não Não sei porquê ela me deixou na mão Quando é um caso de uma simples amizade A gente chora, chora, chora por chorar Mas quando a gente gosta mesmo de verdade Sabe, moço, é de amargar Ela partiu, pode ser mulher, chora por favor Ela partiu, pode ser mulher, chora por favor Mas era tão boa, tão boa pra mim Eu não fiz nada, amor, eu não fiz nada, não Não sei porquê ela me deixou na mão Ela fazia um sábio, mas era tão boa, tão boa pra mim Eu não fiz nada, amor, eu não fiz nada, não Não sei porquê ela me deixou na mão Quando há um caso de uma simples amizade A gente chora, chora, chora por chorar Mas quando a gente gosta mesmo de verdade Sabe, bom, é de amargar Brigante, marido e mulher Ai, ai, ninguém deve meter a mulher Foi por causa de uma intriga lá na casa da vizinha Su José discutiu com a rosinha E eu fui espiar e gritei por socorro Quiseram me pegar, mas corri pra cachorro Ai, 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 meu Deus, quase que eu morro Ai, 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 meu Deus, quase que eu morro Em brigas de marido e mulher Ai, 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 ninguém deve meter a mulher Em brigas de marido e mulher Ai, 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 ninguém deve meter a mulher Foi por causa de uma intriga na casa da vizinha Mas o José discutiu com a nozinha E eu fui espiar e gritei por socorro Quiseram me pegar, mas corri pra ser choro Ai, 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 meu Deus, pode que eu morro Ai, 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 meu Deus, pode que eu morro Ai, 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 ai Música Música Prometi ao meu amor Que não deixava de chegar na hora Mas depois que entrei no samba Pra ter coragem pra ir embora Prometi ao meu amor Que não deixava de chegar na hora Mas depois que entrei no samba Pra ter coragem pra ir embora Como não posso viver juntos sem chorar Pro meu amor eu vou telefonar Dizendo que não volto Enquanto o samba não se acabar Prometi ao meu amor Que não deixava de chegar na hora Mas depois que entrei no samba Pra ter coragem pra ir embora Prometi ao meu amor Que não deixava de chegar na hora Que não deixava de chegar na hora Prometi ao meu amor Que não deixava de chegar na hora Que não deixava de chegar na hora Mas depois que entrei no samba Pra ter coragem pra ir embora Pra ter coragem pra ir embora A CIDADE NO BRASIL 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 RALA 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 Coitado do abdala, rala, 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 coitado do abdala, sobe e desce morro carregando a sua mala, chega a fim de vez ninguém paga o abdala, pra comprar fiado todo mundo quer comprar, mas no fim do mês como é duro de comprar, oi! Rala, 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 coitado do abdala, sobe e desce morro carregando a sua mala, chega a fim de mês ninguém paga o abdala, pra comprar fiado todo mundo quer comprar, mas no fim do mês como é duro de comprar, oi! Rala, 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 coitado do abdala! Já não existe mais nada, entre nós tudo se acabou Só me resta agora a saudade Do amor foi tudo o que ficou Olho pro céu e imploro Perdão ao meu criador Já não existe mais nada, entre nós tudo se acabou Já não existe mais nada, entre nós tudo se acabou Só me resta agora a saudade Só me resta agora a saudade Só me resta agora Vai meu samba, vai meu companheiro Vai dizer ao meu amor E não suporto o mar E não suporto o mar Já não existe mais nada Já não existe mais nada, entre nós tudo se acabou Só me resta agora a saudade Só me resta agora a saudade Do amor foi tudo o que ficou Olho pro céu e imploro Perdão ao meu criador Não se pode mais mexer com a mulher O doutor não gosta O doutor não quer A cadeia para o inconveniente Mas será gozado se a mulher mexer com a gente Não se pode mais mexer com a mulher O doutor não gosta O doutor não quer A cadeia para o inconveniente Mas será gozado se a mulher mexer com a gente Que branco Que branco bonito Que morenão Que preto pra jola Que mulatão Desse jeito minha gente é um chuá O homem ir passando E a mulher assovia E a mulher assovia Que voa Que voa E a mulher assovia Não se pode mais mexer com a mulher Não se pode mais mexer com a mulher O doutor não gosta O doutor não quer O doutor não quer Na cadeia para o inconveniente Mas será gozado se a mulher mexer com a gente Não se pode mais mexer com a mulher Mas será o que a mulher mexer com a mulher? Não se pode mais mexer com a mulher Mas será a mulher mexer com as mães da chiquita, fui de pepita, fui namorar. Tirei o velho da porta da Colombo, botei um broto pra Sassarica. Tomei a caixa de banana da chiquita, fui de pepita, fui namorar. Tirei o velho da porta da Colombo, botei um broto pra Sassarica. Eu rebaixei o general da banda e promovi cabo laurindo a tenente. Já consegui que Pierrot se apaixonasse pela espanhola diferente. Tomei a caixa de banana da chiquita, fui de pepita, fui namorar. Tirei o velho da porta da Colombo, botei um broto pra Sassarica. Tomei a caixa de banana da chiquita, fui de pepita, fui de namorar. Tirei o velho da porta da Colombo, botei um broto pra Sassarica. Eu rebaixei o general da banda e promovi cabo laurindo a tenente. Já consegui que Pierrot se apaixonasse pela espanhola diferente. Tomei a caixa de banana da chiquita, fui de pepita, fui de pepita, fui namorar. Tirei o velho da porta da Colombo, botei um broto pra Sassarica. Eu rebaixei o general da banda e promovi cabo laurindo a tenente. Já consegui que quer ou se apaixonasse Pela espanhola diferente Provei a casca de bananas da chiquita Foi de pequita Me namorasse Tirei o velho da porta da Colombo Botei um troco pra safarinar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL